Como está a saúde da população negra? Brasil e Estados Unidos trocam experiências sobre o assunto. A repórter Isabela Zevedo tem as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Essa troca de experiências aconteceu no Seminário Binacional Brasil-Estados Unidos, que acabou agora há pouco e que discutiu, entre outros assuntos, o racismo durante o atendimento de saúde. E sobre esse assunto eu converso agora com a Mônica Oliveira, que é da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial. Boa tarde, boa noite já. Como é que foi esse seminário? Qual o balanço que a senhora faz desses dias de seminário? Bom, esse seminário foi uma iniciativa no âmbito de um plano de ação entre Brasil e Estados Unidos para a promoção da igualdade racial e a eliminação da discriminação racial em ambos os países. Nós tivemos a participação de especialistas e ativistas em saúde e mais especificamente em saúde da população negra, tanto do Brasil como dos Estados Unidos. E o balanço que nós fazemos é muito positivo. Foi uma oportunidade de troca de experiências, de troca de conhecimento, tanto conhecimento científico como também a possibilidade de especialistas de ambos os países conhecerem experiências exitosas, boas práticas no sentido do enfrentamento ao racismo na saúde. Que tipo de experiência o Brasil tem a ensinar, por exemplo, aos Estados Unidos? Bom, não se pode negar que os tipos, as expressões de manifestação do racismo são diferentes nos Estados Unidos e no Brasil. E essa diferença também faz parte do aprendizado. Do ponto de vista do Brasil, algo que sempre tem interessado aos colegas americanos é o modelo de participação da sociedade civil na formulação e no monitoramento, na avaliação da política pública de saúde. Esse modelo brasileiro que tem conselhos municipais, estaduais e nacional de saúde, que tem as grandes conferências e que nesses espaços de conferências a política é avaliada e acompanhada pela sociedade. Isso é algo que interessa aos colegas americanos, porque eles não vivenciam um modelo dessa magnitude lá no país. Perfeito, diretora. Muito obrigada pela entrevista. Se você quiser saber mais sobre políticas de promoção à igualdade racial, basta acessar o site da Secretaria, que é o www.sepir.gov.br. Sepir com dois P's. Renata.